Muitos duvidaram de nós, mas nós não desistimos, lutamos, conseguimos, nos tornamos um jogador. O caminho foi difícil, mas destruímos as barreiras da desconfiança e agora o mundo todo nos conhece. E não podemos parar por aqui, temos que continuar lutando, jogando, evoluindo e escrevendo a história de uma lenda. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Oziel e finalmente galera, vamos para mais um episódio, episódio 15 do nosso Rumo ao Estrelato no Pro Evolution Soccer 2014. Duas finais hoje para vocês, simplesmente a final da Supertaça da Espanha entre Barcelona e Atlético de Madrid, que é o time em que eu estou atuando aí, lembrando que eu sou o segundo atacante, ok? E vamos para esse jogão de bola, depois a gente ainda vai ter a final da Liga Europa. Então a gente pode sair de hoje aqui desse vídeo fazendo história aqui no Atlético de Madrid galera. Fazendo história nesse grande clube europeu que vem mostrando ser um dos melhores times da Espanha nos últimos tempos. Então vamos para o jogo, primeira final aqui, Copa da Espanha, estádio lotado, estádio aqui do Camp Nou. Gol em que nós vamos jogar fora de casa contra a equipe do Barcelona, mas é campo neutro. Temos muitos torcedores aí do Atlético de Madrid também e nós vamos para cima em busca dessa vitória aqui, jogando contra o Barcelona. Vocês vão vendo aí as duas equipes se alinhando em campo, os dois times fazem a cerimônia de abertura. Vou deixar a cerimônia de abertura aqui para vocês e vamos às escalações. O Barcelona vem com o Júlio César no gol, Batra, Piquet, Puyol, olha aí três zagueiros aí. O Adriano, Sesc, Fábregas, Iniesta, Xavi, Neymar, Messi e na frente o Pedro galera. O Barcelona que vem jogando com o zagueiro até na lateral direita, o Puyol está jogando de lateral direita. É isso aí, tudo para tentar parar. O Zé, o craque do Atlético de Madrid e atual melhor do mundo, segundo o Péz. O nosso time vem com Courtois, Demichelis, Miranda, Mário Soares, Gabi, Silvio, Insua, Arda, Turan, Raul Garcia e a dupla de ataque lá, O Zé e Davi Vilha galera. Vamos para o jogo, vamos lá, vai começar a rolar a bola aqui na tela do canal dos Boleiros Games. Muita gente esperando por esse vídeo aí e vamos lá galera. Eu espero que a gente consiga fazer duas partidas boas e que a gente consiga sair daí com dois títulos. Então vamos lá, começa o jogo, saída de bola no Barça e rola a bola, rola a emoção aqui na tela para vocês. Aos 10 minutos de jogo, olha só, o Adriano tenta sair jogando ali, não consegue, perdeu a bola para o Insua, já ligou ali comigo, passou o Vilha. Eu já vi o Vilha lá na frente, dei uma enfiada de bola para o Vilha, arrasteiro, invadiu a área, Vilha tirou da vacação, bateu para o gol. Tá lá dentro, minha gente, Davi Vilha, o matador, camisa número 9. Depois de uma bela bola enfiada por mim ali no meio do campo, rasteirinho para ele, já coloquei na frente do Puyol, ele levou, tirou do Batra também. É um atacante espetacular, o melhor jogador que eu já joguei no mesmo time aí, no Péz. O Davi Vilha corta para o meio e solta o canudo de perna esquerda, galera, e deixa lá no fundo do gol, abrindo o placar para o Atlético de Madrid. E aos 10 minutos, no primeiro ataque perigoso da gente, o Atlético faz 1x0. Olha o Daniel Alves batendo a falta, a bola vai para fora e a gente sai na frente, galera. Haja emoção agora daqui para o final desse jogo, estamos com a mão na taça. Temos que segurar esse resultado ou quem sabe aumentar o placar, mas o Barcelona é um dos melhores times do mundo, galera. Olha só, o Pedro já roubou, já passou o Messi, o Messi recebeu na frente do goleiro, vai bater para o gol, bateu. Corto, arraia espetacular, vai ele de novo. Se eles têm o melhor atacante ou um dos melhores atacantes do mundo, a gente tem um dos melhores goleiros do mundo, galera. Corto, arraia espetacular, caiu para fazer a defesa e graças a ele a gente consegue essa vitória parcial no primeiro tempo. Olha só aí os números da partida, o Barcelona tem quase 70% de posse de bola, mas o que importa é que a gente tem 1x0 no placar. E vamos para o segundo tempo, bola rolando para o segundo tempo, começa a rolar aqui o segundo tempo da final da Copa do Reis. Barcelona e Atlético de Madrid, lá vem o Atlético, vamos lá que a gente é perigoso nesses contra-ataques. Lá vem o Gabi, ou melhor, o Ada Turano, botou na frente para mim, dominei, bati para o gol de primeira, nem dominei, nem nada. Mas foi marcado, impedimento, olha só aí, por causa da uma perna, quase que a gente faz o gol ali. Lá vamos nós de novo, olha a jogada do Gabi, tocou para mim, já fui levando ali, passei no meio de dois. Abriu espaço, eu vou, abriu espaço, bateu para o gol, bateu para fora, bom ataque aqui do Atlético de Madrid. Conseguimos mais uma finalização, vamos aí, assustando a defesa catalã, mas realmente galera, é um jogo que a gente não pode dar vacilo em nenhum momento. Porque lá vem ele de novo, aos 83, está chegando a hora, está terminando o jogo galera. Chave com ela, achou o Neymar, bateu para o gol, Neymar, bateu para fora. E a cada chute para fora do Barça, a cada minuto que passa, nós ficamos mais perto da taça, minha gente. 90 minutos, vai terminar o jogo. Eu ainda dou ali um carrinho para matar o contra-ataque, acabo levando o cara tão amarelo, mas nada que vai estragar a nossa festa aí no final do jogo. Vamos ver aí, se vai dar certo mesmo a gente conseguir esse título. O Barcelona tem uma bola para tentar jogar na área aí, mas não conseguiram, vai terminar o jogo. 90 minutos galera, vamos ser campeão da Copa da Espanha, termina o jogo e a gente é campeão. Mais um título aqui para a nossa carreira galera, como jogador de futebol. Agora nós já se firmamos entre os grandes craques do futebol mundial e conseguimos 1x0 para cima do Barcelona com direito à assistência minha e Josiel. E gol do matador, do melhor atacante do mundo eu diria aqui no PES, pelo menos aqui pelo que eu já vi jogar da vivilha minha gente. Camisa 9 do Atlético de Madrid, olha a festa dos jogadores aí no estádio e mais um título do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é campeão da taça espanhola da Copa da Espanha. Já tínhamos ganhado aí na nossa carreira a Libertadores da América e agora conseguimos uma competição muito difícil, muito importante aqui. Na final nós vencemos o poderosíssimo Barcelona. Vejam só como a gente conseguiu equilibrar o jogo no finalzinho. E olha aí, Davi Villa eleita o melhor jogador da final ao lado de Mioziel, só que ele fez o gol e ganhou um pouco mais de métodos. Vejam só aí a confirmação no título da Copa da Espanha. E agora nós vamos a uma parte muito importante, nós vamos ver aqui quem foram os jogadores destaques dessa competição. Olha só, o melhor jogador do torneio foi o Davi Villa, claro. O melhor marcador artilheiro também foi o Davi Villa. E o líder em assistência foi o Terreira, 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 coisa assim, né. Olha só, o time do campeonato vem aí com o Demi Kellis, o Felipe Luiz e o Villa aqui da nossa equipe do Atlético de Madrid, galera. Vejam só que a gente vai ter um joguinho aí pela Liga BBVA, mas eu não fui convocado. É o último jogo da Liga BBVA e vamos conferir como é que ficou a tabela no término do campeonato espanhol. Primeiro lugar foi o Real Madrid com 87 pontos. Segundo lugar, o Barcelona com um pontinho a menos ali. Na terceira posição vem o Málaga com 70 pontos, aí já ficou bem mais atrás. Na quarta posição, Valencia com 68. Esses são os classificados para a Liga dos Campeões. E aí em quinto vem a gente, o Atlético de Madrid com 60 pontos. Depois vem o Sevilla com 59 pontos. E por fim o Levante com 53 pontos. Esses são os classificados para a Liga Europa. Portanto, estaremos presentes na Liga Europa do ano que vem, independente do resultado dessa final, né. Então, galera, foi anunciado aí os títulos individuais da Liga BBVA. Primeiro, o melhor jogador foi o Cristiano Ronaldo, o artilheiro foi o Lionel Messi e o líder em assistências foi o Sesc Fábregas, beleza. Aí também foi anunciado o melhor time do campeonato, destaque ali para o ataque, que é formado por Cristiano Ronaldo e Messi. Também temos ali o Fábregas e o Cacilhas no gol de jogadores mais famosos. Tem o Ramos também, que foi para o Valencia aí também, olha só. O Lugano, o Jesus Gomes, o José Angel, o Terli, o Marinho, o Marco Marinho e o Bruno também formam esse time. Então, galera, agora sim nós vamos para o jogo. Outro jogo, né, muito importante, porque nós já tivemos esse título aí da Copa da Espanha. E agora sim, final da Liga Europa e abertura oficial da Liga Europa por parte da UEFA, UEFA Europa League. Chegamos na final aqui contra o time do Galatasaray da Turquia, um time muito forte. E vamos que vamos para cima deles, vamos tentar mais um título aqui. Quem sabe a gente feche o episódio com dois títulos e está faltando aqui um golzinho, né. Muita gente pediu para me dedicar o gol, então se eu fizer o gol aqui, vou dedicar para muita gente mesmo esse gol na final. Olha que belíssima taça aqui da Liga Europa. Vocês veem aí simplesmente DJ Drogba, o craque do Galatasaray. E vamos ver no que é que vai dar essa partida, a entrada dos times de campo. Sempre um momento muito emocionante aí, muito legal. O PES, ele consegue trazer realmente o clima do jogo aqui para essas cenas de abertura. E vocês vão vendo aí a estrela do Atlético de Madrid, a divilha, galera. E vamos lá, execução do hino da UEFA Europa League. Vocês vão vendo aí todo o time postado, o time do Galatasaray. Destaque para o Drogba, com o Bufalei. Também tem o Musleira, bom goleiro Musleira. Temos o Snyder no time também. E aí sim, vamos lá, time do Atlético de Madrid em campo também. Vocês vão vendo aí os jogadores do Atletico de Madrid, do Atlético de Madrid, craque do Atlético de Madrid, Arda Turan. Vejam aí, sua também. E olha só quem é que vai vir agora. Oziel, camisa número 21. Jogador do Atlético de Madrid, atacante do Atlético de Madrid. Vamos lá, junto com o David Villa, tentar fazer esses golzinhos que vão ser muito importantes nessa grande final, galera. Terminou aqui a execução do hino nacional, não, né, cara? Que é isso. Do hino da UEFA Europa League. E vamos às escalações. Escortuá, Godinho, Diaz, Silvio e Sua vem ali na defesa. E aí no meio de campo, Mário Soares, Gabi, Raul Garcia e Arda Turan no ataque, Oziel e Villa. Vejam que tem até algumas diferenças aí para a grande final da Copa da Espanha. Eles fez algumas mudanças na nossa equipe, galera. E agora nós vamos para a escalação do time do Galatasaray, nosso adversário. Musleira no gol, Chejo, Semi Akaya, Eboe. Meu Deus, quem é esses jogadores, cara? Tem ali o Balta, Xung Je, Selyan, o Snyder e o Drogba. Não deu para me ler o nome de todo mundo, galera, porque são muito complicados mesmo. Eu acho que eles só pegaram turcos mesmo para esse time. Está bem diferente do Galatasaray de hoje em dia. Eles fizeram algumas mudanças aí. Mas vamos que vamos. Vai começar a final. Toca a bola da Vivilha. Começa o jogo, galera. Preparem-se, preparem-se. Senta aí, porque agora sim o bicho vai pegar. Começa a final da Liga Europa 2013. 2013-2014. Vamos lá. Bola já vem aqui com a área da Turan. Belíssima jogada. Dominator, quem no Turan de novo faz garoto para começar ganhando? Bateu na trave. Explode na trave. E vejam que jogada espetacular que o nosso time acerta aqui logo de início. Tossos de primeira. Mostrando quem é que manda nessa bagaça, cara. Olha só. Lá vem da Vivilha. Chute para o gol. Ali o guarda da Turan. Defendeu o goleirão musleira, galera. E a gente vem para cima. Soldado Atlético de Madrid. Bolão que eu enfio ali na direita para o Turan. Chegou na linha de fundo. Vai cruzar. Chegou na ponta. Tocou. Eu chutei. A bola sobrou com o craque. Bateu para o Golvilha. Gol. É do Atlético. É o gol, galera. É o gol que vai dando a vitória parcial para o Atlético de Madrid na final da Liga Europa. Estádio lotado depois do chute. Josiela ali. A bola travada. Olha que drible seco ali do da Vivilha. Ele pega de perna direita. O goleirão musleira ainda pula na bola. Mas não consegue achar a bola. Depois do toque ali do Raul Garcia. O chute sobrou para o Vivilha. E aí é caixa, garota. Aí é caixa da Vivilha. Abre o placar para o Atlético de Madrid. 1 para o Atlético 0 para o Galatasaray. Mas o Galatasaray vem para cima com o Eboé. É perigoso esse time. Mas o cruzamento de J. Drogba. Para fora. Eu quase que via gol nessa jogada, galera. Mas o Drogba errou a meta. Bateu para fora. E a gente vai se segurando. 1 a 0 no placar, galera. Belíssimo gol ali do Vivilha. E a gente vai passando na frente. Vamos lá, Snyder. Fez a tabelinha com o Drogba. Botou na frente o Drogba. Já botou na frente dos dois zagueiros. Foi levando. Bateu para o gol em cima da marcação. Sobrou com o Colat. Bateu. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Tortuá é a fera no gol aqui da gente. Mas lá vamos nós. Estamos chegando no finalzinho do jogo. O Zé vai levando. Vai protegendo. Toca do lado. Vai, meu filho. Bateu. E o Musleira pegou. Pega o Musleira. Vai terminando aí, galera. Primeiro tempo. Mas ainda dá tempo demais. Vamos lá. A gente quer mais. Bola com o Zé. Voltou na frente. Vamos lá, galera. Todo mundo comigo. Levou. Bateu. Musleira caiu para defender. Esse goleiro Musleira, goleiro do Uruguai, cara. É muito bom goleiro. Muito difícil de vazar ele, velho. Lá vamos nós de novo. Só dá. Atlético de Madrid. Sabelinha. Tocou na frente para mim. Está na área. Eu vou cruzar para o Vida. Cheguei. Cruzamento. Saiu muito fechado. E o Musleira caiu para defender aí, galera. E vai terminando o primeiro tempo de jogo. Terminando o primeiro tempo. Mas ainda dá tempo demais, cara. O juiz quer jogo. Bola na frente. Comigo. Adiantei. Tem dois na marcação. Bati para o gol. E o gol não quer sair de jeito nenhum. Olha só de novo, cara. Tira em cima da linha o zagueiro. Mas o gol não quer sair. Vamos lá de novo tentar. A bola sobrou aqui com o Raul Garcia. Chutou para o gol. E a bola vai para fora. Final de primeiro tempo. Um para o Atlético de Madrid. Zero para o Galatasaray. Vocês devem estar notando como está emocionante essa partida, galera. Emocionante. Consegue fazer o gol. Mas o Galatasaray vem para cima. E tenta ir em parte. A gente está sendo, por enquanto, aqui no primeiro tempo, campeão da Liga Europa. Tem dois títulos no vídeo só. O que é isso, hein, cara? Vamos lá. Snyder com ela. Pisa na bola. Amacia ali. E vai tocando na frente. Porque começa o segundo tempo do jogo. E para não perder o costume, eu já dou o carrinho ali. Dessa vez eu não achei que foi falta. Mas eu ia entender o que foi. E me deu o cartão amarelo, cara. Olha só. Cartão amarelo para mim. Deu o carrinho ali na bola. Olha só. Completamente na bola. Depois é que eu ali tenho um contato com o jogador. Mas futebol é um esporte de contato, né? E vamos que vamos. Finalzinho do jogo. Já 78 minutos. Está na hora de sair o nosso gol. Está na hora de sair o gol. Lá vamos nós. A bola vem pela esquerda. Olha aí. Já passei no meio. Estou sozinho na área. Dominei no peito. Vou soltar a bomba. E de esquerda está lá dentro. É o gol. É o gol, galera. E o gol do Atlético de Madrid. E o Zé, o camisa número 21. O melhor do mundo vibra mais uma vez. E consegue mais uma vez deixar o dele na final, galera. Mais uma vez não. Porque é o meu primeiro gol, quer dizer, galera. Meu primeiro gol na final de campeonato. Olha só. Fiz ali a diagonal. Recebi muito bem a bola. Matei no peito. Solto a bomba de esquerda. E esse gol vai dedicado aos nossos inscritos aí que pediram. Vou ler o nome deles aqui, galera. O Miguel, o Gabriel Rosoni, o Lucas Martins, Arthur Barbosa, Thiago Bastos, Anderson Dias, Raul Souza e Marcelo Kevin. Eles que pediram aí para dedicar o gol. Se você pediu e eu não falei aqui. Eu não sei por que. Eu não deve ter visto. Deixa nos comentários que no próximo gol que a gente fizer eu dedico para vocês, ok? Então é isso. Gol na final da Liga Europa aí para vocês, galera. Muito obrigado aos inscritos aí que estão acompanhando. E a gente consegue fazer o gol. O gol que vai garantir na vitória. Lá vamos nós. Último minuto. Ainda dá tempo demais. Bola com o Vilha. Adiantou o Vilha. Bateu para o gol. Musleira. Espetacular. Espetacular o goleiro Musleira. E nós vamos sendo campeões, galera. Campeões da Liga Europa. Vai terminando aqui o jogo. Cobrança de escanteio. Já estourou o tempo de agréscimos. Falta pouco para todo mundo soltar o grito de campeão. Olha só ali a cabeçada que eu consigo. A bola vai no travessão. Mas o goleirão ainda conseguiu salvar o Musleira. Toca na bola. Depois a bola explode ali na trave. E vai pela linha de fundo. É escanteio de novo. Vamos lá. Cobrança de escanteio. Último lance da partida. Bola na área. Quem é que sobe? Sobrou comigo ali. A bola voltou. Vou chutar no gol. Virando. Vá assim mesmo. Vá terminar. Terminou o jogo, galera. Campeão da Liga Europa. Depois de muita luta. Depois de muitos jogos difíceis. Mas principalmente depois de muitos jogos em que nós fomos decisivos. E conseguimos fazer o nosso papel. Marcar gols. E conseguimos levar a vitória para o time do Atlético de Madrid. Nós conseguimos a vitória, galera. Dois para o Atlético de Madrid. Zero para o Galatasaray. Conseguimos vencer aqui na final com um gol de Villa e um gol de Ozil. Os dois cindos dessa equipe. Os dois jogadores que mais marcaram gols aí. E eu termino ainda como artilheiro da competição. É isso aí. E também líder em assistências. Claro, também melhor jogador da competição, galera. É isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like de vocês. E adicionam o vídeo aos favoritos. Porque ajuda muito na divulgação. Não custa nada. E reconhece o nosso trabalho aqui. Vale muito, beleza? Olha aí. Darwin Villa levanta a taça. E nós somos campeões da Liga Europa, galera. Não percam o próximo vídeo. Porque eu já vou adiantando. Nós vamos trocar de clube, beleza, galera? Nós vamos para outra equipe. E eu já digo para vocês. É a equipe de ponta. Então no próximo vídeo. Eu vou revelar para vocês. Enquanto isso. Festa. Enquanto eles vamos curtir aqui. A festa do título da Liga Europa. E também do título da nossa Copa da Espanha. Segue a gente no Twitter. Caso você ainda não siga. E curte a nossa página do Facebook. Está tudo na descrição. Se inscreva-se no nosso canal. Para assistir aqui. E a restante da nossa série, beleza? Até a próxima. Um forte abraço para vocês, galera. Vamos ficando por aqui. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí ì